Você entendeu? Agora, essa parte pra mim, eu refleti depois, eu tava, eu tô fazendo um treinamento pra casal, né, então tem um casal de pastores que visita a gente, né, de tempos em tempos e pega um tema e dá um treinamento pra gente lá em casa. E aí teve um dos dias onde a gente falou sobre maldição hereditária, maldições hereditárias, né, e aí as pessoas podem interpretar isso de várias formas, uma é sobre a ótica de fé e outra é sobre a ótica comportamental também, onde você acaba replicando o comportamento dos seus pais ou fazer o exato oposto, né. E aí eu comecei a perceber esse tema e ver que na Bíblia existe muito dos problemas que passam de pai pra filho quando ele não é resolvido na paternidade, na maternidade. E aí tem vários casos assim na Bíblia, mas quando eu olho pra Davi, né, a relação de Davi e Bate-seba teve origem no adultério. Ele teve problema com mulher, né, foi uma das grandes besteiras de Davi foi esse problema. Indo pro final da história de Salomão e depois a gente volta, e aí é onde a gente entra e fala, qual que foi o grande problema do filho? O mesmo. com algumas outras nuances, mas foi o mesmo problema. E na Bíblia você vê várias histórias sobre maldição hereditária onde o pai, não cita isso, mas o pai fez uma coisa, o filho fez a mesma. Onde o pai caiu, o filho também, porque não foi resolvido ali e passa ali, né, pros filhos e nas próximas gerações. Tem alguma coisa que você enxerga sobre isso? Sobre essa maldição hereditária? E quando fala maldição, o pessoal pensa assim... Isso é uma bruxa. Uma bruxa, né, wicked, né, a bruxa, aquela, né, a ímpia. Não, não, a ideia, quando a Bíblia chama, lembra que a Bíblia foi escrita numa época que não havia nascido ainda nem Sigmund Freud, nem Albert Kinsey, nem Jung, nem a psicologia. Não é que era simples, é porque havia coisas que há hoje, mas não com a nomenclatura de hoje, tá certo? Havia o que há, mas sem essa nomenclatura. Então, a Bíblia tem o conceito. O que hoje a psicologia chama de traços hereditários, de questões, traumas hereditários que você herda, eles chamam de maldições hereditárias. E por que a palavra maldição? É porque ela vem carregada de uma advertência. Você quer ser pai? Você quer ser mãe? Então, se prepare. Porque se você pisar na bola, até a terceira, até a décima geração, até mil gerações, não, porque até a terceira e quarta geração sua vai estar sofrendo disso. Mas fique tranquilo. Mesmo que você fale, se você se agarrar comigo, eu terei misericórdia até mil gerações. Daqueles que me amam igual aos meus mandamentos. Então, o primeiro ponto é esse. A Bíblia não está falando de nada que a psicologia e a psicanálise hoje não tratem nos consultórios. Apenas usando uma nomenclatura. Segundo, a Bíblia, quando chama de maldição hereditária, ela não chama de determinismo hereditário. Em canto algum da Bíblia, do Gênesis ou Apocalipse, você é obrigado a ser porque o seu pai foi. O fato do seu pai ter sido pode lhe dar uma predisposição para certas coisas, mas não uma determinação para certas coisas. Aqui eu tenho que até fazer um esclarecimento para ser honesto com o meu público. Há alguns que seguem uma teologia calvinista de João Calvino, dizendo que Deus predetermina tudo. Então, na verdade, não existe o livre-arbítrio. Deus que determinou se eu vou ser salvo ou se não for, eu não concordo com essa linha. Tem uma outra linha arminiana, que é a que eu concordo, que nós somos responsáveis pelo nosso destino e as nossas escolhas. Nós somos responsáveis. Então, eu tenho muitas coisas que eu carrego. No casamento, conversando com a Laura, a gente fica percebendo, às vezes, assim, como é que eu trago algumas coisas que ela não traz do lado dela por causa da criação que eu tive, algumas dificuldades. Sabe aquela coisa, por exemplo, vou dar um exemplo. Olha como é que eu sentei aqui e estou falando naturalmente, sem nenhum medo. Para vocês também, vocês são da comunicação. Uma outra pessoa ia ficar tremendo aqui, com a mão suando, com medo da próxima pergunta que você ia fazer, colocando a mão aqui de medo. Ou seja, cada um tem a sua facilidade ou a sua dificuldade de acordo com o que ele recebeu. Mas eu posso, sim, decidir o que eu vou fazer disso ou não. Então, repito. Seus pais podem passar para você tendências, não determinismo. Você que escolhe se vai seguir nos caminhos do seu pai ou não. É até uma linguagem que a Bíblia usa. Porque ele andava nos caminhos do seu pai. Ele fez o que era mal ao Senhor. Isso tem de outros reis de Israel. Andando nos caminhos do seu pai. Então, uma dica que eu dou para tratar com maldições hereditárias. Primeiro, conheça-as. Uma coisa legal que você pode fazer em casa é conhecer a árvore genealógica da sua família. Não estou falando pegar aquele programa para descobrir o brasão da família. Não, eu sou da família Rebouças e tal. Não, não, não é isso que eu estou falando, não. É você sentar com sua mãe, com sua tia. Perguntar assim, mãe, me fala um pouquinho dos seus irmãos. Da criação que vocês tiveram. Pergunte quantos casos você tem na família de depressão profunda. Quantos casos você tem de suicídio. Quantos casos tem na família de pessoas com problemas mentais. Quantos casos você tem na família de fracassados financeiramente. Ou de pessoas que deram bem. Procure conhecer as virtudes e os defeitos da sua árvore genealógica. E desenhe mesmo essa árvore genealógica. Quantos depressivos eu tive. Quantos casamentos não bem sucedidos houve. Etc, etc. Quantos problemas de drogas eu tive na família. De alcoolismo. Você vai fazendo aquela árvore ali. E você já vai vendo quais são as suas tendências. A partir daquilo, procure ver naqueles galhos da árvore que você desenhou. Quais são os galhos que mais se identificam com você. Quais são os que mais se identificam. Olha isso aqui, isso aqui. Os que são virtuosos, você pode promover. Os que são defeitos, opa. Eu tenho essa tendência aqui na minha família. Eu tenho a tendência de me achar um fracassado. Eu tenho a síndrome do impostor. Ore a Deus e comece a trabalhar essas tendências. E aí eu acho que você tem um bom caminho para seguir. E na medida do possível, busque a ajuda de um profissional de saúde mental. Que um bom terapeuta pode fazer uma grande coisa na sua vida. Um bom terapeuta. Principalmente homens que têm preguiça ou preconceito de procurar um psicólogo. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer. Terapia é muito bem-vindo. Agora, quando a gente fala de maldição editária, deixa eu falar um pouquinho mais de Salomão. E vamos sair um pouco da Bíblia para as pessoas aplicarem. E depois a gente volta de novo aqui. Por exemplo, Salomão. A gente falou desse lado ruim. E a gente vai chegar nessa parte da história. De como ele replicou o comportamento do pai. Mas também tem o lado bom. Porque quando Salomão pede a sabedoria, ele pede por quê? Por causa do pai também. Então, você acaba replicando o comportamento ali. Porque você acaba aprendendo, olhando, vivendo junto. Você vai aprendendo a pensar e tomar decisões. Quando a gente olha para a nossa vida, pensa em educação financeira, Kaique. Educação financeira. Nossos pais não nos ensinaram. Pô, mas os pais deles também não ensinaram a eles. Não, mesmo. E assim por várias gerações. Aí pega a alimentação, né? Todo mundo come meio parecido em casa, já viu? Se numa casa todo mundo come batata frita, cara, geralmente os pais também comem batata frita. E vai seguindo assim por diante. E tem aquelas casas onde todo mundo come de uma forma mais saudável. Não, a Dani, né? A Dani é uma pessoa muito fitness, tal. Tem uma consciência de alimentação gigante. Cara, a criação dela em relação a esse assunto é muito diferente da minha. Era uma criação mais focada nisso? Muito, muito mais focada. Muito mais consciente. E desde tudo, assim. Desde, cara, a família sentar à mesa, todo mundo comer junto, não sei o que lá. Eu era, tipo, o cara comendo na frente da TV, né? O que é de chupo já era, não sei nem o que eu estou comendo, entendeu? E aí o que é importante? Quando a gente pega um versículo falando sobre maldição hereditária, em Êxodo 25, fala o seguinte, ó. Não te encurvarás a elas nem a servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, né? Foi o que o Rodrigo falou. E aí, por que isso aqui é importante para mim? Porque, em casa, a gente estava discutindo muito sobre filhos. e aí o ponto é, cara, é uma responsabilidade você ter filhos sem resolver esses problemas. Pô, a gente, acho que é problema quando você nem sabe que tem problema, né? Quando você reconhece que você tem problema, pois aqui já é um passo. Quando você reconhece que você tem problemas, você não os trata e você coloca uns filhos no mundo, você fala assim, caraca, que responsabilidade, porque você vai passar um monte de besteira para os seus filhos, muito provavelmente, né? Então, por isso que eu acho que é importante saber desse conceito, que você pode chamar de maldição hereditária ou por outros nomes, assim, na psicologia, onde você precisa ter essa responsabilidade, senão você vai passar a cagada adiante. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto